A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais nesta sexta-feira. Já o ministro da Saúde, Arthur Quioro, vai estar às 11 horas da manhã em São Paulo, na capital paulista, Quioro assina convênio para incentivar partos normais em hospitais privados. O convênio vai ser assinado com a Agência de Saúde Suplementar, o Hospital Albert Einstein e uma instituição internacional. Pesquisa da Fiocruz deste ano revela que 52% dos partos aqui no Brasil, na rede pública, são cesarianas. E esse número sobe para 88% quando a rede é privada. A Organização Mundial da Saúde recomenda que esse índice seja de 15%. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, também tem agenda nesta sexta-feira. Em Amaralina, a 306 quilômetros de Goiânia, entrega a posse do imóvel rural Santo Antônio do Amparo para o Incra. Com 8 mil hectares, a propriedade tem capacidade para assentar 249 famílias. Paulo La Sálvia, direto do Planalto. Com 8 mil hectares, a propriedade tem capacidade para assentar 242 quilômetros de Goiânia, entrega a posse do imóvel rural Santo Antônio do Amparo para o Incra. Com 8 mil hectares, a propriedade tem capacidade para assentar 242 quilômetros de Goiânia, entrega a posse do imóvel rural Santo Antônio do Amparo para o Incra.